Sogra vendeu imóvel 300 mil reais, usava o aluguel recebido como complemento de renda e agora eu invisto 100% em fundos imobiliários? Então se você quer fazer alguma pergunta sobre esse conteúdo de investimentos me segue lá no otávio.paranhos Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e agora também no YouTube Sobre essa questão de fundos imobiliários tem 4 pontos importantes que eu gostaria de falar e depois eu vou mostrar para você uma alocação básica que eu faria com esse dinheiro pensando para uma pessoa que tem aproximadamente 60 anos em média que quer um complemento de renda, tá? Vou mostrar uma alocação e vou mostrar como que você melhora até a renda que você poderia ter a partir de um imóvel físico Primeiro ponto sobre fundos imobiliários é que eles são extremamente correlacionados com os nossos títulos públicos brasileiros Então aqui você observa que ao longo do tempo os fundos imobiliários brasileiros eles sempre têm um spread de juros acima dos títulos públicos Ou seja, se títulos públicos aumentam os seus juros, certo? Se o mercado exige juros maiores pelo maior risco do país consequentemente os fundos imobiliários serão desvalorizados para que o seu yield, né? Para que a sua rentabilidade, os seus aluguéis sejam sempre aí uma fatia de risco superior um juro superior entre 2% e 13,5% ao ano em média, certo? Então você tem que ter noção que quando você investe em fundos imobiliários você está exposto à política monetária brasileira e isto é de uma maneira recorrente não só no Brasil como no exterior também Aqui eu mostrei para você o diferencial que tinha entre o dividend yield que é basicamente a receita que você tem, o juro que você recebe o aluguel que você recebe do IFIX, da média dos fundos imobiliários brasileiros em relação às taxas de juros pagas acima do IPCA pelos títulos públicos brasileiros, neste caso aqui de 2035 Você vê ali que em 2016 a diferença era de mais de 4 pontos percentuais aí foi caindo até 2018 1,8 pontos percentuais e agora subiu novamente para 3, 4 pontos percentuais Essa diferença é o adicional de risco que você recebe por aceitar mais volatilidade e o risco de calote na realidade, o risco de crédito Outro ponto essencial é que fundos imobiliários eles investem em imóveis e imóveis desde 1900 até 2017 com uma análise com imóveis físicos em países desenvolvidos teve um retorno só o imóvel, fora o aluguel de 1,3% acima da inflação das suas diversas moedas das suas diversas geografias Então você pode esperar no longo prazo uma manutenção, pelo menos, do valor dos seus fundos imobiliários daqueles que investem em imóveis daqueles fundos de tijolos, entre aspas Então você pode esperar uma correção pela inflação Outro ponto essencial também é que fundos imobiliários eles foram concebidos originalmente esta estrutura de investimento para renda porque eles são isentos e eles pagam maior imposto sobre ganho de capital Mesmo agora, conforme você vê com a reforma tributária esse aqui é o último substitutivo que teve a explicação do substitutivo não há proposta tributária de modificação da tributação dos fundos imobiliários então eles vão continuar com a isenção na renda mas a tributação sobre ganho de capital sobre a diferença entre o valor de compra e de venda será de 20% então é uma tributação bem grande até então você tem que considerar isso no fato da sua carteira ser uma carteira mais voltada para a renda quando você investe em fundos imobiliários o último ponto é que fundos imobiliários são bem cíclicos eles estão dentro do mercado imobiliário por definição e o mercado imobiliário é extremamente cíclico e ele segue aí os fluxos da macroeconomia brasileira você vê aqui os reajustes de aluguel e de venda do preço dos imóveis que ali em 2009 e 2010 eles eram reajustados em média de 20% a 30% ao ano isso é enorme, é muita coisa foi a última bolha imobiliária que teve no Brasil e depois disso, a partir de 2015 a bolha sumiu ela furou de forma que não teve mais reajuste nem de aluguel, nem de preço de venda de imóveis de 2015 para cá isso aqui é a média das capitais brasileiras você pode me dizer ah não, mas olha esse apartamento que eu comprei a exceção ok, a exceção só comprova a regra isso aqui são os dados que foram coletados pela FIPSAP que faz uma avaliação bem ampla em várias capitais brasileiras fazendo uma comparação simples nos últimos 10 anos de julho de 2011 até julho de 2021 você vê que pelo IPCA teve uma inflação de 75% e agora eu vou mostrar como que dois dos maiores e mais conhecidos e mais diversificados fundos imobiliários brasileiros não corrigiram pela inflação aqui você vê o primeiro deles é o HGBS que investe em shoppings nem no período pré-pandemia você vê que ele teria de fato bem corrigido pela inflação esta linha preta que você vê aqui é a inflação aproximadamente subindo aí 75% em 10 anos e você vê que a cota não foi corrigida pela inflação se você considerar aqui a linha vermelha mais grossa, mais firme que é o total do investimento considerando os dividendos pagos isentos do imposto de renda você teria aqui um total de 176% de rentabilidade o que dá uma rentabilidade real considerando esta inflação aqui de apenas 57% no período de 10 anos ou seja, uma rentabilidade real por ano anual composto de 4,66% ao ano ou seja, mesmo em um dos maiores fundos não é assim algo fenomenal você não pode achar que simplesmente você vai ter uma renda aí de 6, 7% acima da inflação de maneira perene, certo? isto aí não acontece o mesmo se aplica ao fundo imobiliário KNRI11 peguei estes dois que são os mais antigos mais diversificados mais amplos em tese mais seguros, né? e que ninguém em geral fala que eles são de péssima qualidade pelo contrário o KNRI ele tem imóveis de extrema qualidade e você vê que a rentabilidade dele foi ainda pior, né? você vê que ele teve uma rentabilidade real de apenas 2% acima da inflação no período portanto aí perdendo até para títulos públicos você tem que levar isso em consideração você não terá aí um investimento totalmente linear recorrente perene e muito seguro porque ele cai em crises e ele é volátil conforme você vê então agora como que você vai fazer esta alocação para sua sogra eventualmente? eu vou fazer uma simulação de carteira aqui mas vou considerar sim investir em fundos imobiliários primeiro porque ela já estaria acostumada certo? e confortável com esta alocação entende o mercado imobiliário isso é essencial no investidor para que ele não queira depois mudar e mexer a carteira de maneira geral mas eu não investiria tudo em fundo imobiliário porque justamente para proteger você destas crises e desta possibilidade que você tem de perder para a inflação eu vou adicionar algumas alocações conforme nós vamos ver que protegem você da inflação de uma maneira bem mais eficiente do que fundos imobiliários então quanto que você colocaria em fundos imobiliários no meu ponto de vista? o suficiente para compensar aquilo que a sogra estaria tendo anteriormente com o seu imóvel físico e quanto que ela estaria rendendo? novamente pelo índice FIPSAP você vê que em geral se rende no Brasil na média das capitais 4,62% ao ano em relação ao valor patrimonial em relação ao valor de mercado dos apartamentos certo? dos imóveis residenciais em média você pode me dizer não, nossa isso é muito pouco mas eu tenho um apartamento que rende 6, 7% ao ano ok, parabéns novamente isto é exceção não é regra isto é que leva em conta inclusive inúmeros apartamentos em capitais mais caras como Rio de Janeiro e São Paulo que tem um índice até menor certo? de 3, 13,5% então 4,62% é a média então com uma pequena planilha aqui para mostrar para você quanto que você deveria em tese ter de renda quanto que a pessoa tinha de renda quanto que a sogra tinha de renda investindo 300 mil reais se o apartamento dela rendia 4,61% por ano ela tinha uma renda de 13.800 reais isso aqui se ela não pagar imposto de renda porque se ela de fato colocar pelo carne e leão que ela tem que pagar imposto de renda e tiver uma alíquota de até 27,5% você vê que ela já teria uma renda reduzida para 10 mil reais em relação a este valor de 300 mil reais mas eu vou considerar aqui só para dar uma colher de chá que seja zero a tributação quanto que deveria ter de fundos imobiliários para ter esta renda de 13.800 reais? para responder essa pergunta eu simplesmente peguei um exemplo de um fundo imobiliário que é só de tijolo porque é só de tijolo Otávio? só de imóveis físicos e não de crédito não de papel porque a renda dos fundos imobiliários de papel ela já inclui a inflação e aqui eu não quero incluir a inflação porque eu quero ter uma equivalência de fato ao imóvel físico e o imóvel físico ele é reajustado o seu principal o valor do imóvel ele é reajustado pela inflação e o aluguel é tudo aquilo acima da inflação então eu quero ter uma semelhança maior então eu peguei aqui o fundo IFE11 ele segue o índice do Banco Inter que é só de fundos imobiliários de tijolo certo? e ele aqui você vê ele é só de fundos imobiliários de tijolo e ele dá pesos por capitalização de mercado por tamanho então é algo mais próximo da realidade do mercado tá? então quanto que ele rende? aqui você vê o resultado de julho ele rende aproximadamente numa taxa anualizada 6.6% ao ano o que é razoável e próximo até ao que nós observamos antes em relação ao spread adicional de risco de juro adicional que você recebe em relação a títulos públicos que hoje estão aí em 4, 5% ao ano em média tá? então você tem esse adicional de 6.6% de juro de aluguel acima da inflação colocando este valor aqui você observa que você precisaria de 209 mil reais em fundos imobiliários de tijolos para ter uma renda de 13.800 reais então isso que você colocaria em fundos imobiliários no meu ponto de vista agora quais são os outros ativos que eu ia investir eu ia investir em outras 3 classes de ativos as 3 para reduzir o seu risco de crise nos fundos imobiliários reduzir o risco das crises macroeconômicas brasileiras que sempre aparecem aí a cada 5 ou 10 anos em média e sempre aparece alguma crise aí mais forte aí a cada 10 ou 15 anos em média tá? dois desses ativos eles são brasileiros eles são indexados a inflação e eles tem um adicional de juros mas eles são menos voláteis do que os fundos imobiliários de tijolos e por fim um outro ativo que ele é desindexado do real portanto ele não tem nada a ver com o real e ele está isento imune da inflação brasileira certo? então aqui vamos ver o primeiro deles o primeiro tipo de ativo seria título público de curto prazo tá? por quê? porque de curto prazo ele tem menor volatilidade e se ele não é um tesouro selic se ele tem alguma volatilidade se ele tem um vencimento além do dia de amanhã além do DI não é verdade? da taxa interbancária consequentemente ele pagará pelo menos o IPCA conforme os nossos títulos públicos um ETF que faz isso negociado em bolsa é o B5P211 ele investe então em títulos públicos brasileiros de maneira geral abaixo de 5 anos de vencimento existem vários outros fundos em geral que eles chamam de inflação curta tem na XP tem em várias outras corretoras não sou patrocinado por nenhuma tô só dizendo já que tem que eventualmente na sua corretora você não pode comprar o ETF daí você vai lá investe no fundo certo? aqui eu peguei um exemplo da Icatu Vanguarda inflação curta esse aqui também faz exatamente a mesma coisa ele vai lá compra título público de menos de 5 anos certo? a outra alocação seria um investimento em fundos imobiliários de papel de crédito por que isso Otávio? porque fundos imobiliários de papel de crédito eles tendem a ter as suas cotações bem menos voláteis cotações que não se reajustam com a inflação porque são apenas promessas de pagamento de maneira nominal mais os juros dentro dos juros já está a inflação então se o Brasil degringolar e eventualmente juros aumentarem e a inflação aumentar a sua renda isenta aumenta certo? e você fica ali com menor volatilidade destes ativos um exemplo de fundo imobiliário de fundos de recebíveis de fundos de crédito imobiliário é o IFID que nada mais faz do que investir somente em fundos imobiliários de papel certo? de papel então este fundo aqui permite você investir como ele é passivo ele é bem barato tem uma taxa de administração de 0,30% apenas você tem que atentar quando você investe em fundos imobiliários de fundos que não são ETFs portanto as cotas são fixas as cotas não são variáveis não mudam a cada dia pode haver uma pequena distorção entre o valor de mercado do fundo o preço a cota dele e também o patrimônio líquido ou seja o valor das cotas investidas você tem que atentar para não eventualmente pagar muito acima do valor patrimonial se for o caso e por fim aqui o último ativo 10% em ações globais no meu ponto de vista faz sentido um fundo como o BACW39 certo? um BDR brasileiro que investe lá no ACWI no exterior nos Estados Unidos este ETF aqui este fundo ele investe em ações globais de maneira geral incluindo aí emergentes lógico que num percentual menor mas investe nas principais empresas do mundo Apple, Microsoft Amazon, etc este fundo aqui é por incrível que pareça apesar de investir em ações ele tende a reduzir bastante o risco da sua carteira porque como ele é de maneira geral dolarizado ou pelo menos em euro e iene japonês na sua grande parte você terá uma valorização deste ativo aqui se houver uma crise somente interna no Brasil como aconteceu principalmente ali em 2015 que o real ele se depreciou bastante ali de 3 para 4 reais isto acontece em 2015 e você teria este seu ativo que está imune do que acontece no Brasil estaria bem mais valorizado em reais mesmo que se ele ficasse parado em dólares então isso aqui faz bastante sentido para reduzir o seu risco da sua carteira brasileira então esta que seria a carteira que eu acho que faz bastante sentido para alguém que quer ter aquela renda que já tinha com bem menor risco porque está diversificando em ativos que protegem você no caso de uma crise brasileira certo? então se você gostou deste conteúdo vai lá no instagram me segue otavio.paranhos e coloca sua pergunta lá ou também coloca aqui nos comentários outros conteúdos que você gostaria de ver se fez sentido isso para você não deixe de dar um like no vídeo se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui valeu e aí Obrigado.